Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Bruno da Infinite aqui, galera. Hoje a gente vai falar de 5 itens do seu som que não vale a pena você economizar de jeito nenhum. Bruno, o que é que vai acontecer que eu economizar? Vai ficar uma merda. Então antes de eu continuar, peço pra você já se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, ficar com a gente até o final do vídeo e dar um jeito de prestigiar nosso trabalho, porque eu tenho certeza que não tem nenhum outro canal de som aqui que seja sincero, que fale na lata, sem dedo, sem pipibir, o que você precisa ou não fazer. Então assista até o final com paciência, meu querido, que eu faço esse trabalho aqui pra ajudar você a ter mais performance, você extrair mais do seu sistema, beleza? Então vamos lá. Primeiro item que não vale a pena economizar, tanto em som residencial, som automotivo, som de carro, carretinha, paredão, que é a tal da alimentação. Até rimou, você viu, Oliver? Que beleza! Não fala que você tem doido dentro do seu. Sai do meu colo que você tá pesado. Ô, bicho, bicho. Ó, sério, primeira coisa, alimentação. Não vale a pena você economizar na alimentação. Bruno, como que eu dimensiono minha alimentação em termos de amperora? Conta fácil. Pega a potência do seu amplificador de grave, a potência do seu amplificador de médio, soma e divide por 20. Então se eu tenho lá 4 mil de amplificador total, né, somando grave e médio, divido por 20, eu tenho, portanto, 200 amperes de necessidade de corrente do meu sistema. Essa é uma continha muito fácil. Ah, mas eu preciso de 200. E se eu colocar 300? Melhor ainda. Se eu colocar 400? Melhor ainda. Quanto mais corrente disponível você tiver, mais autonomia você vai ter em caso de baterias, ok? Mas, acima daquilo ali não tem perigo de queimar. O que queima não é excesso de corrente, sim excesso de tensão. Se você colocasse uma tensão equivocada, coisa que não acontece se você ligar, por exemplo, várias fontes em paralelo, você soma apenas a corrente, ou várias baterias também em paralelo, você soma apenas a corrente, e tem ali mais abundância energética no seu sistema, te dando mais autonomia, mais segurança, e por consequência, muito mais potência, ok? Vamos aqui agora ao segundo item que você não deve economizar, que é um amplificador raiz. Pelo amor de Deus, cara, não coloca amplificador que não cumpra com a potência, a pelo menos 12,6 volts de alimentação. Aí você pode até falar assim, Bruno, mas eu vou colocar a fonte, a fonte da 14. Tá, tudo bem, a fonte dá 14 volts, dá 14.4, ou dependendo, 15 volts, mas, você tem que entender que nos momentos de requisição há uma queda nessa tensão. Então, vamos supor que você já não dimensionou bem a fonte, ou que você dimensionou bem ali na continha mínima possível, tá? O que vai acontecer? No momento que vem aquele punch, que vem aquele grave, nem sempre a tensão vai ficar cravada em 14.4, não pode cair para 14, dependendo da rede da sua casa, pode fazer com, também tenha oscilações ainda maiores, cair para 13, 12 volts e meio, aí, meu amigo, você pode ter certeza que aquele amplificador que está estampando, aquele número bonito lá, nunca vai estar te entregando, efetivamente, aquela potência, por falta de alimentação, que ele já põe ali para dar potência a 14.4, mas é um cenário muito hipotético, é um cenário ali que você dificilmente vai conseguir suprir aquela necessidade. Já o amplificador raiz, que entrega a 12.6, você tem uma folga quando você está utilizando com fonte e você tem também ali a possibilidade de extrair toda aquela potência que ele oferece, mesmo utilizando apenas a bateria, desde que bem dimensionada, obviamente. Então, não se esqueça disso, não economize na questão de amplificador, ah, o amplificador aqui custa 30 reais mais barato, meu, você está pagando aí mil reais no amplificador e está economizando 30 reais para pegar um que está te entregando bem menos potência, é coisa de louco, sinceramente, para mim, o cara que não presta atenção nessa questão, ele está fazendo um desfavor muito grande para o seu projeto, beleza? Terceiro item aqui que você não pode economizar, cabo de alimentação, pelo amor de Deus, cara, dimensiona os cabos corretamente, vou deixar um card aqui mostrando como você dimensiona tanto os cabos dos amplificadores, vou deixar mais outro card mostrando como você dimensiona os cabos dos alto-falantes, tudo bonitinho para você, para você não se perder, tem até tabelinha, tudo bacana para você dimensionar corretamente os cabos e escolher cabos de boa qualidade, pelo amor de Deus, cara, não escolha aqueles cabos desbitolados, que é só plástico e um pouquinho de cobre no meio, ou aqueles cabos também, alumínio cobreado, tudo gambiarra, que vai derreter, literalmente, no seu sistema, posteriormente, então, qual que é o problema desses cabos desbitolados? Obviamente, o plástico não conduz energia, o que conduz energia é o miolo do cabo, que é o cobre, propriamente dito, e cabo com má qualidade, por exemplo, esses alumínio cobreado da vida, o alumínio tem uma condutividade inferior ao cobre, então ele aumenta a resistência do cabo, isso é, a energia tem mais dificuldade de passar, o cabo esquenta mais, e a tensão de origem fica diferente da tensão de destino, então vamos imaginar aqui ó, se eu estivesse utilizando um cabo de alumínio, aqui está 15.1 volts, na hora que vem a requisição, vai chegar aqui para mim, 13, 14, e não para os 15.1, ou mais próximo possível de 15.1, que é o caso desse aqui que chega, por quê? Porque é um cabo de 70 milímetros, tá, de puro cobre, não sou patrocinado pela marca, mas é uma marca que eu sempre indico, e nunca tive problema, é a Permac, é uma marca muito boa, eles trabalham com muita seriedade, que cumpre com aquilo que se propõe, beleza? Vamos aqui ao quarto item que não vale a pena você economizar, caixa ou projeto da sua caixa, cara, pelo amor de Deus, para de pegar projeto no Google, projeto que o cara fez específico para a necessidade dele, achar que vai funcionar para a sua necessidade, não vai, melhor cenário possível é você contratar a consultoria de um profissional que vá projetar a caixa específica para você, eu faço esse serviço, tem outros profissionais aí do YouTube também que prestam esse tipo de serviço, não precisa ser comigo não, mas faça um projeto bem feito, ou então compra uma caixa que já tem renome, tem as caixas lá do Tiago da Estranha Audio Parts, caixas para médios que são excelentes, pois já tem plug de fase, tem cupom de desconto aqui também das caixas da Estranha Audio Parts, e também eu faço, agora estou com a produção pausada, mas eu também faço as caixas Full Trap que já tem uma aceitação muito boa no mercado, agora, o cara pega lá, aquele PDF lá que ele nem sabe a origem no Google, de uma caixa totalmente aleatória, ele quer economizar no projeto, não, tá projeto, aqui ó, cara, meu amigo, salvar ali o projeto com o nome de um outro falante, muito fácil, agora quem projetou você não sabe, você entendeu? Então não economiza na caixa, não economiza no projeto, e não adianta nada também você ter aquele projeto elaborado por uma pessoa super criteriosa, se quem vai executar o projeto é um merceneiro meia boca, também não dá, então não economiza, por que a caixa é tão importante? A caixa que vai fazer a separação ali das fases do outro falante, então o outro falante ele tem uma fase positiva em uma fase negativa, que elas são opostas, na hora que a frente dele está emitindo um som, a parte traseira dele está emitindo um som com a fase inversa, então se tiver caixa vibrando, por exemplo, os dois sons se encontram e se anulam, então você perde rendimento, se tiver caixa vazando o ar, mesma coisa, caixa com o volume interno errado, o outro falante pode ficar muito preso ou muito solto, excursionar demais em ambos os casos, e rasgar a borda, perder performance, então assim, eu podia fazer um vídeo inteirinho falando especificamente dos problemas que uma caixa mal elaborada pode trazer para o seu sistema, mas não vou me delongar aqui que o vídeo já está até ficando grande, então a dica de ouro é, projeto bem feito e bem executado vão te garantir uma performance muito maior, e não quer utilizar projeto na caixa do médio, caixa do médio quer pegar uma solução que dá certo e que já tem pronta, vai lá no site do meu amigo Thiago que aí você vai ter soluções muito interessantes lá e ainda com desconto bem bacana, tá bom? Agora vamos aqui para o quinto e último item que você não deve economizar, que é esse bendito aqui ó, o tal do processador de áudio, meu amigo, invista num bom processador de áudio, não precisa ser igual a esse aqui, se bem que se você pegar igualzinho a esse aqui que é o SDX2448, você vai fazer um bom negócio, é um processador que eu particularmente uso, ele me atende muito bem, tem uma qualidade, uma pureza de áudio muito grande, não recomendo você pegar e ir sempre num processador mais barato, ir sempre naquele ali que, nossa, esse aqui é o melhor que usa, não cara, investe numa coisa de qualidade, investe naquilo que você sabiamente vai ter um retorno, porque um processador bom, ele vai ter o limiter, ele vai ter ali a questão do atraso das vias para você fazer o alinhamento, o acerto de fase, tudo isso com uma precisão muito grande e a performance do som aumenta muito, mas aumenta muito mesmo, eu já fiz vários vídeos mostrando o som antes, depois do alinhamento, como que o limiter atua, como que ele protege, então, esse processador aqui, por exemplo, é um que me atende muito bem, mas não precisa ser esse modelo em específico, o que eu recomendo é que você dê a devida atenção para esse periférico do seu sistema, ah, será que precisa de processador? Se você já fez essa pergunta, é porque, sabidamente, você precisa sim de um processador, está montando um som com mais de um amplificador, está montando um som que você quer que tenha uma performance utilizada, sim, o processador vale e muito a pena pelo pouco que ele custa, o processador hoje está na casa dos 250, 300 pilas, cara, esse valor perto do montante total do som e perto do retorno que ele te traz para melhor, pode ter certeza que não representa quase nada em termos financeiros, mas muito em termos de retorno na performance do seu sistema, beleza? Espero que esse vídeo seja útil para você, se você gostou, já deixa seu like mais uma vez, eu peço, considera também te tornar membro do nosso canal, nem que seja por um meizinho só, custa R$1,99 por mês e isso faz uma diferença muito grande para nós para que a gente possa continuar trazendo este tipo de conteúdo para você que nos acompanha, beleza? Eu vou ficando por aqui, aqui o abração, fica com Deus e até a próxima!